E agora nós vamos de informação para a área da educação, porque a partir de 2022, os professores da rede municipal de ensino vão estudar com notebooks. Na terça-feira, o prefeito fez a entrega de mais de mil computadores para a Secretaria de Educação, que fará a distribuição aos professores. A Ana Cristina acompanhou. Pois é, eu converso agora com a Secretária de Educação, a professora Ângela Brito, que vai falar pra gente sobre a entrega desses notebooks que aconteceu nesta terça-feira. Secretária, esses notebooks vão funcionar de que maneira? Então, neste momento, nós fizemos uma parceria, um convênio com o Instituto Federal de Educação, a quem a gente quer agradecer o Walter, que é o reitor de lá, que gentilmente concedeu esse convênio para nós. E nesse convênio, nós temos 12 estagiários, que estão juntamente com o senhor Dias, que é o nosso técnico em informática, formatando os 1.117 computadores, que serão entregues logo no início do ano letivo, né, para os nossos professores. A gente está, assim, muito felizes com isso, porque a gente vai cumprir, né, aquilo que a gente prometeu já no início do ano. E isso vai contribuir, o senhor acredita, no processo de aprendizagem dos professores para os alunos? Sim, porque já era uma dívida, né, aliás, né, nesse tempo de pandemia, os professores utilizaram, né, os seus celulares, os seus computadores, muitas vezes a internet deles, né, agora, juntamente com os notebooks, eles também receberão um quantitativo em dinheiro para que eles possam custar a internet. Então, é um projeto muito bacana e que nós estamos muito felizes no sentido de contribuir, né, empoderar ainda mais os nossos professores. Isso vai contemplar todos os professores ou ainda não? Sim, todos os professores, a coordenação pedagógica da escola, né, todos eles receberão esses computadores para que realmente possam atender, né, fazer as suas atividades ali, preparar as atividades e num tempo aí, se voltar à pandemia, eles também estarão preparados para as atividades, né, online, para as atividades remotas, né, que forem necessárias. Pois é, outra boa notícia também, né, para a educação é que nessa semana a Câmara de Vereadores também aprovou um projeto que vai beneficiar os administrativos, não só os professores sendo beneficiados, mas os administrativos também, né? Nós também ficamos bastante alegres, né, com esta possibilidade, é mais uma valorização, né, do pessoal que é administrativo que também fazem um esforço tremendo, né, para preparar as nossas unidades, deixar elas limpas, organizadas para os nossos alunos, né, também as nossas merendeiras, a gente sabe que a merenda de Três Lagoas, ela é referência, né, para muitos municípios e outros estados e a gente deve a eles, né, então ainda nós não sabemos o valor, mas o importante é que esse projeto, né, foi aprovado e o ano que vem também tem mais essa novidade boa. Obrigada. Sempre à disposição. Bem, a gente conversou com a secretária de Educação, a professora Ângela Brito, né, falando então dessas duas novidades, computadores, notebooks entregues para os professores e os funcionários do administrativo que também serão beneficiados com um recurso extra, né, que é um benefício que foi aprovado pela Câmara de Vereadores para complementar o salário desses trabalhadores de educação. Eu volto aos estúdios.